Bom, o Mark Zuckerberg é de esquerda, é progressista, né? E é dono também do Facebook, do WhatsApp e também do Instagram. Mas como é progressista e é de esquerda, tá tudo certo. Foi só o Elon Musk anunciar que comprou o Twitter, que começou a patota e se incomodou. Dá uma olhada aqui no que disse Guilherme Boulos. Elon Musk é um símbolo da concentração de renda sem limites. Com a compra do Twitter, o bilionário vai controlar um aplicativo acessado por mais de 200 milhões de pessoas no mundo. Essa reação do Bolsonaro aqui é a minha também. E se você concorda, deixa também a sua reação igual a essa aqui na descrição abaixo do vídeo. Não esqueça também de ativar o sininho das notificações depois que se inscrever no canal. Dá uma olhada nisso. Porque cada hora você nos surpreende. E aí E aí E aí E aí E aí